Música Pela primeira vez na história, o ginásio do Maracanãzinho recebeu um campeonato de crossfit. O Maraca Games aconteceu no último fim de semana e contou com o apoio das secretarias estaduais de esporte, turismo, da Alerj e teve a participação de quase mil atletas divididos em quatro níveis. Suor, lágrimas e muita disposição marcaram o primeiro dia do evento. Homens e mulheres mostraram toda a dedicação na busca da melhor performance em uma arena de 400 metros quadrados. É um evento que começa com estreantes, são pessoas que tem cinco meses de crossfit, quatro, passando por uma fase de intermediário, que é quando ele já faz um outro tipo de movimento. E a pessoa que já é RX, como nós chamamos, que tem movimentos mais difíceis, que já faz o esporte há quatro anos. Então é para todos. É um esporte que traz a família para dentro do evento. A deputada Indy Armelal foi uma das incentivadoras do evento, além de participar da competição. Ela falou sobre a importância em reunir iniciantes e profissionais do crossfit. Tem gente idosa, tem gente máster, tem criança, tem adolescente, tem mãe. Está todo mundo brincando e competindo. Então a nossa ideia é levar para todos os municípios. O esporte tem que ser conhecido. E assim, o governo do estado, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Estado, a Alerj, a TV Alerj, a gráfica da Alerj, todo mundo envolvido, não tem como dar errado. São quase duas mil pessoas no ginásio do Maracanãzinho acompanhando essa competição de crossfit. E olha, a plateia, a torcida, está tão animada, tão quanto os competidores. Vamos ver. Qual é o seu nome? Celina. Celina, você está torcendo para quem? Os crias aqui, do meu boxe, Invictus. E eles treinam há muito tempo, estão preparados. Como é que está sendo o dia de hoje para eles? Cara, está sendo desafiador pela categoria que eles estão. E já treinam já há uns seis anos. Estão aí, estão aí, dando nome. O Maraca Games também proporcionou toda uma estrutura aos visitantes e atletas. Standes de expositores com alimentação, bebidas, produtos e serviços relacionados ao esporte estavam disponíveis durante todo o evento. Para quem queria repor as energias, o espeto do Rafael estava prontinho. Proteína não pode faltar, tem aquela churrasquinha, aquela batata frita gostosa. Então, o pessoal faz o word, sua bastante a camisa e aí vem se alimentar. O segundo dia de competição foi reservado para as últimas eliminatórias e para as grandes finais do Maraca Games. A categoria RX, considerada a mais difícil e a que mais exige dos atletas, levou os competidores ao limite do esforço físico. Além de promover o crossfit, o evento também teve um viés social. Público e atletas tiveram que doar alimentos para poderem participar e assistir ao Maraca Games. Ao todo, o Rio Solidário estima que tenham sido arrecadadas cerca de sete toneladas de alimentos não perecíveis, que devem ser enviados para a região sul do país, que está em estado de calamidade pública. A ideia foi não cobrar entrada, que toda competição acaba cobrando entrada. A gente colocar só alimento e o atleta também, para retirar, a gente colocou dois alimentos. Você imagina se a gente consegue fazer três, quatro competições nesse nível. E o Rio Solidário ficou responsável para poder distribuir, que eles sabem melhor do que nós quem está necessitado. Então, a gente juntou quem a gente vai poder ajudar, juntou as pessoas que conheceram o esporte e o esporte de sua vida. Então, não é um cunho político. Eu sou política, eu faço a minha política aqui, com a minha camisa, mas lá dentro não tem política. É apenas esporte, saúde, amor, vida, apenas isso. O deputado Alan Lopes e o diretor-geral da LERJ, Marcos Brito, foram prestigiar o Maraca Games e falaram sobre a importância da LERJ ser parceira de eventos que promovem saúde e bem-estar social para a população do Estado. Estimular o esporte é muito importante. Em dias em que, principalmente, a nossa juventude está muito dentro de casa, jogando videogame, estimular o esporte é fundamental. Segundo é essa parte social que você acabou de dizer. Em dois dias nós temos quase 10 toneladas de alimentos arrecadados. Então, isso é fenomenal, isso precisa ser louvado. E terceiro é essa posição da LERJ, inclusive, de estar apoiando, não só na cobertura da TV LERJ, mas também na estrutura que a LERJ tem promovido, como fez na primeira corrida e eu creio que fará outras corridas. Isso é muito importante porque une as famílias, exalta o esporte, estimula o esporte. Então, só tem a parabenizar a todos que estão envolvidos nesse evento. A gente espera que a gente possa participar mais disso durante a gestão do deputado Rodrigo Bacelar, que é um presidente também esportista. Ele não foi na corrida nossa, mas vai na próxima, com certeza, e estimula muito a questão da saúde. O Rodrigo mesmo, o deputado, ele é uma pessoa que mudou o sistema todo dele de vida, voltado para a saúde, né? E a gente fala muito isso, que a gente tem educação para transformar o mundo, sustentabilidade para manter a nossa civilização, mas a gente precisa de saúde para viver os dois, não é isso? Então, parabéns aos competidores, parabéns ao evento, parabéns mais uma vez ao TV LERJ, e estamos juntos nessa pauta positiva. Durante o intervalo entre as eliminatórias e as finais, o coach Rodrigo Trajano falou sobre algumas técnicas e movimentos utilizados no crossfit e como funcionam as dinâmicas da competição. Em todas as categorias, cada um tem um nível de exigência, né? Diferente, então nós temos níveis avançados, exercícios mais complexos e vamos para os níveis iniciantes, estreantes, que cobram um pouquinho menos de exigência, de padrão de movimento, né? E nessas competições, ela é o seguinte, eu preciso fazer uma série o mais rápido possível, ou dentro de um determinado tempo, acumular o máximo de repetições que eu conseguir, e tem prova de testagem de força, quanto de carga eu consigo levantar dentro de um tempo estipulado. Não tem nenhum tipo de contraindicação, qualquer um consegue fazer o crossfit da forma adaptada, individualidade biológica, a gente separa sempre os níveis, a gente vai fazer algum tipo de avaliação, sabe? Durante as nossas aulas, e aí nessas avaliações eu sempre adapto para a realidade da pessoa, até ela chegar no nível de treinamento, que ela consegue fazer coisas que ela nem imaginava fazer. Então é muito maneiro. Prova disso é que ele preparou aqui um desafio que eu vou fazer aqui junto com ele. Fala um pouquinho sobre esse desafio, essa roubada que você vai me colocar, tá, John? Beleza, então vamos fazer duas rodáveis, o mais rápido possível. Então assim, como é que funciona? É igual simulando uma aula, eu consigo fazer numa velocidade talvez um pouco maior, e o nosso amigo Rafael não vai conseguir fazer numa velocidade tão grande, porque o nível de condicionamento dele não acompanha o meu nível de treinamento, e isso é normal, dentro de uma aula vai acontecer muito isso. a gente vai fazer oito repetições de arremesso de bola lá no alvo, depois oito repetições de flexão de braço, e oito repetições de levantamento de terra com a barra. Duas rodadas dessa, o mais rápido que puder. Beleza, pegou o desafio? Peguei, vamos ver se consigo. Vamos lá, acompanha aí. Fica aqui então o nosso recado, espero que vocês tenham curtido essa competição, tô até um pouquinho sem ar, mas é isso, fica aí a nossa mensagem aqui de que pratique esporte, cuide da sua saúde. Obrigado, trajão. Vamos, tá? Ao fim, os vencedores de cada categoria foram premiados com troféus e medalhas. Juan Lamas, campeão da categoria RX individual, elogiou a organização e a visibilidade promovida pelo evento. Como sou professor de todo dia, tem gente que não vale só por... é... por questões estéticas, né? Daquele dia que a pessoa tem pra desafogar, sabe? Eu me casa, trabalho, às vezes é depressão, então assim, é o quanto esse esporte impacta na vida das pessoas. Então, acho que é importante pra gente mostrar, né? A nossa modalidade, que vem crescendo muito e acho que tende a crescer mais ainda. A deputada India Armelal também conquistou o primeiro lugar na categoria RX Master, disputada em duplas mistas. Ao lado do parceiro de provas, a parlamentar fez um balanço muito positivo do evento por reunir atletas de todo o estado do Rio, dar visibilidade ao esporte e, principalmente, por conseguir ajudar pessoas mais necessitadas. Eu acho que hoje o CrossFit, ele dá um passo muito largo pra ser reconhecido porque a gente tá num monumento aqui de grandes eventos históricos, né? E outra coisa, foram quase seis toneladas, eu acho, seis, sete toneladas de alimentos arrecadados e a gente já fez um pedido pro governador mandar pro Sul. Então, assim, acho que não tem o que falar, tu viu que a filinha dele subiu aqui, foi um evento pra todos e eu só vou agradecer também, parceiro, porque você aceitou me competir comigo, cara. Como é que foi fazer dupla com a India? Cara, já segunda vez que fizemos essa dupla, né? Fizemos em 2019 e, pô, deu super certo, foi de última hora, dessa vez agora. Mesmo se a gente treinar continuamente, até falei com as pessoas, a gente não treina junto, mas a gente tem uma conexão. eu falo pra ela o que vai fazer, a gente tem sempre um plano B, mesmo sem ter traçado, sabe? Então, assim, competir com ela, ela é brava demais. Parabéns. Ele se pedura ali, fica igual um macaquinho, ele fala, carrega a perna e agacha e a gente se entende.